Comunicação e Mercado Comunicação e Mercado de hoje recebe dois profissionais da área do mercado imobiliário para a gente trazer um pouco mais das expectativas que gera o ano de 2017 em relação a esse assunto. Eu tenho o prazer de receber aqui o presidente Sicovisu, Juarez Sabino, tudo bem? E também proprietário da Imobiliária Cidade. Isso mesmo. E o gerente executivo da Netmóveis, o Rodrigo Caparema, que veio ao Sul aqui implantar e oferecer aí uma oportunidade bem interessante para esse mercado que envolve aí as imobiliárias. Tudo bem? Tudo certo, Rodrigo? Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer bater um papo sobre a Netmóveis. Imagina, legal. E a gente vai, antes de falar o que é a Netmóveis, a gente vai tratar um pouco aí, tentar apresentar para o telespectador, Sabino e Capanema, expectativa. Como é que foi o mercado assim de 2006? O que está aí se imaginando para o mercado de 2017? Porque o mercado imobiliário, digamos que é assim, um mercado que se mede o mundo, com muito crescimento, né? Conforme se faz negócio ali, se consegue perceber no PIB, se consegue perceber na inflação, se consegue nas taxas de juros, muitas questões que envolvem a economia do Brasil. Qual a expectativa para 2017? A expectativa para 2017 é, são muito boas, nós estamos muito otimistas e esse nosso otimismo, ele está refletindo no mercado imobiliário, não só de Criciúma, como do Sul do Estado e em todo o Brasil. A gente, o Secov Sul está presente em ações não só regionais, como nacionais e a gente tem percebido nas nossas andanças por aí, nós temos percebido que o crescimento, ele está acontecendo, as pessoas estão acreditando, as pessoas estão voltando para o mercado imobiliário, estão voltando para todos os outros mercados também, então a gente está vendo que o povo está reagindo a esse, vamos dizer, essa crise que aconteceu, que efetivamente ainda estamos vivendo, mas que já tem uma diferença, o pessoal já vem buscando soluções para a crise e a palavrinha CRI realmente está sendo aplicada, o pessoal está buscando as soluções, está conseguindo ter soluções e aí com isso nós estamos vendo que no mercado nosso especificamente aqui de Criciúma e do Sul do Estado, as empresas não pararam agora em 2016, elas tiveram uma reação bem importante e a previsão de 17 realmente ela é otimista com novos lançamentos, com novos produtos, a todas as pessoas que estão buscando mudar de residência, estão buscando as empresas imobiliárias, estão fazendo com que isso efetivamente ocorra. Caporal, tu, Capanema, tu, o NET Móveis é nacional hoje, tu circula por vários estados, tu tem essa mesma perspectiva? Sim, Juarez falou muito bem, a perspectiva ela não é regional, ela tem uma reação nacional, precisamos rever conceitos, ele falou muito bem a palavra crise, a palavra CRI dentro da própria palavra crise, então é um momento de análise, o mercado teve esse impacto, esse olhar para dentro, porque os processos precisavam ser refinados, os procedimentos, os atendimentos, a precificação, então isso tudo com esse momento foi um momento de refinar, de refinamento dessas atitudes, desse pensamento. E o cliente também, o cliente também, ele pisou um pouquinho no freio, digamos assim, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Ele tem até a possibilidade de investimento, mas fica com um pouco de receio, isso não só na região, mas várias regiões do país, umas mais, outras menos, mas o comportamento é muito parecido. E agora ele está mais confiante, né? Ele está com um poder de decisão, um poder de escolha mais apurado e isso dá mais vontade de realizar negócio, de voltar a investir, de comprar, de alugar, o próprio mercado também comercial, que sofreu um impacto mais forte nesse processo, né? A gente viu muitas unidades aí deixando de existir, né? Fechando as portas, digamos assim, começa a retomar. Mas essa retomada é boa, que retoma melhor, né? Com mais qualidade, então ele é mais consistente, né? É um período que a gente vai conhecer aí, vai enfrentar com muito otimismo, né? Tem muita coisa boa acontecendo por aí e o mercado... Esse otimismo que vocês estão imaginando, estão constatando aí para 2017 dentro do mercado de atuação de vocês, ele se faz mais por conta do déficit habitacional? As pessoas precisam comprar uma casa e têm interesse em comprar uma casa e querem ter a segurança de sair do aluguel e ir para uma casa ou realmente por parte do investidor que acha que é o momento de investir, porque ali na frente pode surfar uma onda interessante se investir agora? Eu diria que é os dois, né? Sim, é os dois, é os dois momentos. Nós no sul do estado, nós em Criciúme especificamente, ainda temos um déficit habitacional na ordem de 6 mil moradias, mas nesse mesmo momento o investidor, aquele que busca investir em imóvel, o empreendedor, vamos dizer assim, o empreendedor continua empreendendo e o investidor continua confiante no crescimento dessa modalidade que é a imobiliária. Então, assim como uma opção de rentabilizar os seus dinheiros, seus lucros, né? E botar no mercado imobiliário e fazer isso crescer efetivamente. Mesma opinião? Mesma opinião, tem esse déficit habitacional que não é de agora, é de muito tempo, né? Teve um crescimento muito forte nos anos anteriores por causa desse déficit. Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida, vários programas de incentivo, facilidades de crédito, confiança na entrega, né? Profissionalismo das construtoras também, né? Que teve que reviver, né? Reviver procedimentos para gerar mais confiança, gerar mais negócios realizados. Então, isso foi muito favorável para o mercado. E tem também a possibilidade de um ajuste financeiro no país com os rumos mais direcionados, mais adequados. É o que todos nós esperamos, inclusive, facilita muito essa tomada de decisão e esse crescimento. A gente vai passar por um crescimento que ele é ascendente, ele vai se manter agora por um período, né? O período agora, praticamente até o meio do ano, agosto, ele começa a reaquecer. As previsões são muito favoráveis para o meio do segundo semestre de 2017, principalmente para 2018. E quem tem dinheiro agora para investir é o melhor momento. Como você falou, você está comprando muito bem, com um poder de escolha, um poder de negociação muito interessante. Então, é o momento ideal para fazer esse tipo de negociação. Eu toquei aqui no Minha Casa Minha Vida, foi um programa do governo federal que estimulou, foi legal esse programa, na avaliação do mercado imobiliário, isso foi interessante ou foi um programa um pouco eleitoreiro, na prática não funcionou bem ou realmente não, foi um baita programa? Foi um bom programa. Nós conseguimos analisar, sim, Sandro, fizemos análise do Deus da sua implantação até esse momento e que ainda ocorre o programa Minha Casa Minha Vida, está tendo adaptações agora nesse mês e até mês de março está sendo aplicado. E o programa Minha Casa Minha Vida é um programa realmente de resultados. Foi aí que supriu muito do déficit habitacional existente no país e Criciúma não foi diferente, o subestado inteiro não foi diferente, ele conseguiu suprir esse déficit. Ele consegue dar novas oportunidades de trabalho para quem estava desempregado, ele aumentou aquele grupo de desempregados e de mão de obra que tinha uma certa qualificação e que não tinha mercado para trabalhar, aumentou muito a construção civil. Então, lógico, o Minha Casa Minha Vida continua sendo um programa, foi, continua sendo um programa que realmente foi positivo, cumpriu o seu papel. Por que o altos e baixos do mercado imobiliário? Vocês já estão acostumados com isso? É cíclico mesmo? Tem um ciclo normal, natural do mercado imobiliário? A gente, nós estamos, eu estou no mercado há 29 anos, né, Sandro? E nesses 29 anos a gente passou realmente por muitas crises. Nós começamos a trabalhar na época da hiperinflação. Em 1987, quando o cliente comprava o imóvel e esperava uma semana, duas para pagar, porque o overnight dobrava o dinheiro dele lá e aí ele faria o pagamento do imóvel. Então, nós pegamos essa época, como pegamos a recessão na época da entrada do Collor e assim sucessivamente. Pegamos vários planos e a gente sempre percebeu que o mercado imobiliário sempre sofreu muito nesse aspecto, sempre sofreu. Mas ele nunca deixou de existir. E o mercado imobiliário, o setor imobiliário, os operadores que são as imobiliárias e também os construtores e todas as empresas que participam desse processo, eles foram versátis o suficiente para buscar no mercado soluções adequadas e foram se adequando e foram melhorando os processos para, de fato, não perder essa posição de ser o setor que mais emprega e o setor que mais consegue gerar renda no Brasil, responsável por uma parte expressiva do PIB. Quer completar? Quer complementar alguma coisa? O mercado, o ciclo dele, ao longo do tempo, ele pode ser dividido em várias etapas, principalmente num decorrer de decisão política, num decorrer de crescimento de população, num decorrer de negociações internacionais, acordos. Como ele impacta muito no mercado trabalhista brasileiro, os planos, projetos, igual você falou, como Minha Casa Minha Vida, momentos culturais de decisão de compra, decisão de locação. Então, ele tem essas variações. Mas, como o Juarez disse muito bem, os operadores do mercado imobiliário já sabem disso. Olha, aguarda um pouquinho que esse ciclo vai virar. Tem essa perspectiva por causa justamente da prática, do entendimento a médio e longo prazo também do setor. Deixa eu fazer uma pergunta específica bem para a nossa região aqui, Juarez. Sim. Nós temos uma região muito aquecida dentro do mercado da construção civil, né? Principalmente naqueles tempos em que os cristiumenses que estão fora do país encaminhavam para cá o seu dinheiro e já vinha o dinheiro praticamente carimbado assim, ó, compra imóvel, porque ele pensava na segurança do retorno para cá e ter garantia de imóveis que era garantia do seu futuro. O mercado da construção civil aqui na região de Criciúma, ele deu uma segurada, chegou no seu limite, ainda consegue crescer? Qual a análise que o Secob faz? O mercado, especificamente em Criciúma, região, ele ainda tem muito espaço para crescer. Nós temos muito o que fazer. O setor industrial continua crescendo, as famílias continuam aumentando, a necessidade de residência continua existindo e vai continuar existindo. A região cristiumense e o sul do estado na sua totalidade, a gente veja que cresce muito e a gente também percebe que esse crescimento, ele se dá de forma, realmente não parou o crescimento. O que parou, o mercado parou um pouquinho em virtude de toda a crise, o mercado imobiliário ele retraiu, sim, retraiu. Agora a gente percebe que em final de 2016 já houve um aquecimento. Lógico que as perdas existentes lá atrás, o mercado imobiliário realmente foi um pouco maior, então não recuperamos ainda. Mas nós temos certeza de que o crescimento do mercado imobiliário, isso não vai deixar de existir nunca e não deixa de existir em lugar nenhum. Essa necessidade de moradia, essa necessidade da segunda moradia. E o investidor, que daí a partir da segunda moradia, a pessoa já é um investidor que procura algum outro tipo de renda, uma segunda renda, uma renda complementar com as locações. Então esse cliente, ele existe no mercado imobiliário. Então por isso que você pode produzir sempre, produzindo casas, apartamentos, loteamentos e aí não tem parada. Realmente o mercado cresce e a gente é muito empolgado com isso. A gente vai em intervalo comercial rapidinho, acabamos já o primeiro bloco do Comunicação e Mercado e depois a gente vai tratar de o que é o SICOV, para você entender um pouco mais o SICOV, o que é essa rede Netmóveis aí que tu pode daqui a pouco fazer investimentos aí no Brasil sem a necessidade de sair aqui de Criciúma. E também a compra de uma casa, de um apartamento, você que quer comprar, por uma opinião deles qual é o mais seguro, qual é o mais vantajoso, qual é o mais necessário, qual é o mais importante, a partir da ótica que são profissionais do mercado. A gente volta daqui a pouquinho. Descubra o extraordinário. A Bourbon completa seu jeito de dirigir. Mais acessibilidade. Conheça os descontos exclusivos dos carros para pessoas com necessidades especiais. Carro amigo. Só a Bourbon disponibiliza um carro reserva enquanto você faz a manutenção do seu Peugeot. Emotion Drive. Surpreenda-se. Faça o Emotion Drive na Bourbon e experimente como é incrível dirigir o Peugeot. E na Bourbon você tem tudo com as melhores condições. Aproveite. Vem para a Bourbon. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Duda Imóveis. 30 anos. Realizar o seu sonho sempre fez parte do nosso. A confiança e a credibilidade conquistadas nessas três décadas fazem a Duda Imóveis conhecer o melhor caminho para você concretizar o negócio que tanto deseja. Seja comprar, vender ou alugar um imóvel. Estamos presentes em seis cidades de Santa Catarina e convidamos você para fazer parte dessa história que vale ouro. Duda Imóveis. Mais garantia. Maior retorno. Cola, papel, tesoura, adesivo. Nunca mais. Volta às aulas com a Capas e Capas. Querem capar seu material escolar? Venha para o novo que protege o seu material. Capas para livros e cadernos de forma rápida e prática. Capas e Capas é a fórmula perfeita para a volta às aulas. Vários tamanhos e estilos. Capas e Capas. Rua Travessa Henrique Lodete, número 90, fundos do INSS. Fone 3433-6392. Capas e Capas. Comunicação e Mercado De volta com Comunicação e Mercado. Você que estava zapeando aí pela NET, acabou chegando aqui na TV Eleitoral Sul. Hoje nós estamos tratando aqui sobre o mercado imobiliário. A partir de dois profissionais da área, que é o Juarez Sabino, que é o presidente, diretor da imobiliária cidade, também presidente, SICOV e SU. E do Rodrigo Capanema, que é o gerente executivo do NET Imóveis, que é uma rede nacional de imóveis, que a gente vai conhecer nesse segundo bloco. E antes de a gente ter ido para o intervalo comercial, nós tratamos aí, eu instiguei aqui o telespectador ficar com a gente, justamente sobre quando você vai comprar um imóvel, a decisão da compra ou de uma casa ou de um apartamento. Qual é o conselho que vocês dão para esse investidor? Assim, Sandro... Quais são as variantes, né? Eu acho que vem a dúvida, né? É, vem a dúvida. E a gente sempre sugere, e essa faz parte do marketing nosso de trabalho, é que o comprador sempre busque uma empresa imobiliária especializada, devidamente credenciada, um profissional devidamente credenciado. Esse é o básico do início da busca. E a partir daí, com certeza, com esse profissional, com essa empresa no suporte, seguramente a pessoa vai fazer uma boa escolha, dependendo dos seus recursos, das suas necessidades, né? Aquilo que ele de fato quer. E a partir desse momento, eu não tenho dúvida nenhuma que a pessoa vai sair satisfeita de qualquer operação imobiliária. A gente observa muito que, aqui principalmente na região de Criciúma, que as empresas buscam cada vez mais qualificação, cada vez mais profissionalismo. Então, aquela história de que no mercado imobiliário não existe profissional, isso aí é uma história muito antiga. No novo modelo de empresa, nas últimas duas décadas, o mercado imobiliário tem sofrido transformações realmente bastante interessantes. E essa, uma das coisas importantes, é a busca da profissionalização e a forma de colocar isso para o mercado imobiliário. O profissionalismo nas mídias, você observa isso, o profissionalismo na oferta, o profissionalismo no atendimento nas empresas. Isso tudo faz com que o mercado se sinta mais confortável e mais seguro. O cliente... Ele não respondeu nem em casa, nem em apartamento. Ele ficou em cima da... E aí, realmente, tem que buscar um profissional qualificado, porque é uma segurança que se tem, né? Isso vai depender muito do quanto a pessoa tem. É do gosto e de quanto a pessoa quer investir, porque até um limite X, você vai ter que ir, vai ser um investidor de lotes. Um X a Y, dependendo do gosto e da opção de negócio, você vai ter casa. Ou pode ter apartamento, ou pode ter sala comercial. Porque hoje é muito acessível. Independente do imóvel que você busque, é tão acessível que você pode adquirir um ou outro ou até os dois. A informação, a informação, ela é muito importante nesse processo de decisão. Você falou assim, eu vou comprar, eu vou alugar, vai ser uma casa, um apartamento. Hoje em dia tem muito acesso, né? A informação, ela está muito próxima do cliente, né? Então a pessoa, o poder de decisão dela vai ser muito pautada nisso. Hoje em dia, para você ter uma ideia, você consegue fazer visitas virtuais no imóvel. Isso facilita demais a decisão. Será que eu vou viver? Será que eu vou me adaptar bem aqui? Visita a região, tem fotos aéreas, filmagens. Você entra dentro do próprio apartamento com a realidade virtual. As mídias sociais promovem muito essa interação. Então a sua decisão é, vou comprar, eu vou alugar. Será que eu vou fazer uma experiência? Cabe muito no que o Juarez falou também, uma decisão pessoal também. E financeira, né? Mas quando você tem informação, profissionais qualificados para fornecer essa informação, a sua decisão fica muito mais fácil e é fácil você acertar. É isso que o cliente quer também. Será que eu vou fazer uma boa decisão? Tomar uma boa atitude em comprar, alugar? É aí que entra a NetMovils, o Capanema. Esse é o foco, é o eixo principal da NetMovils. Levar o máximo possível de informação, de forma, dentro de uma rede nacional, para facilitar a decisão do comprador. O que é a NetMovils que vocês implantaram dentro de uma... Implantaram não, né? Já existia. Apenas ampliaram nessa semana aqui na SIC. Bem, a NetMovils, falando em tecnologia de atendimento para o cliente também, nessa possibilidade, ela existe há 21 anos. Hoje em dia, fala muito de inovação disruptiva, né? São quebra de paradigmas no atendimento, em todos os setores. Para você ter uma ideia, antes o cliente ia até a empresa, né? Você lembra disso, Juarez? Na pasta, com tudo escrito. Quando tinha foto, inclusive, né? Agora não. Na época, imagina um grupo de empresários reunir, vamos colocar isso na internet, vamos divulgar a pergunta, o que é a internet? Nós estamos falando de 1995, o surgimento dela. Assim que praticamente foi falado no país. Exatamente. 95, 97, então foi a primeira rede de imobiliárias a divulgar os seus produtos na internet, né? Na América Latina, inclusive, tem registros, documentários de vários, desse fato, em vários canais, várias mídias. Então, o cliente, nesse momento, começou a ter acesso. Ter acesso à informação. Porque, antes, você tinha que deslocar fisicamente. Hoje em dia, a gente vê um movimento de tudo através de aplicativos, né? O cliente, ele quer comodidade. Em casa, aqui mesmo, no estúdio, eu posso estar verificando alguma coisa depois dessa gravação. E pode ser a decisão de compra também, né? Depois desse bate-papo aqui, a gente pode também fazer uma negociação em qualquer setor. Então, a tecnologia, ela é muito importante. A Netmóveis veio para fornecer essa tecnologia através do compartilhamento. Nós somos 126 empresas associadas pelo Brasil. Agora, recentemente, como o Juarez falou, nós somos oito empresas aqui, sete na cidade de Criciúma e uma também na cidade de Tubarão. É um foco de expansão muito interessante. E a gente compartilha. Temos 80 mil imóveis disponíveis. Então, aqui na cidade, você pode comprar no Rio, pode comprar em São Paulo, Distrito Federal, vários pontos através dessa tecnologia. Você tem a opção de escolha, né? E através das visitas também, as visitas virtuais, isso pode ser, a sua decisão pode ser muito mais assertiva. O cliente está utilizando mais isso. E para as empresas associadas, é muito bom. Porque antes eu tenho um imóvel, né? Vou fazer o agenciamento do imóvel. Talvez eu não tenha um cliente. Você tem o cliente, você é um dono de empresas. Então, a gente pode compartilhar esse cliente, compartilhar esse negócio. Além de tecnologia, né? Você tem informação do Distrito Federal, como você perguntou no início, né? Impressões de vários estados brasileiros. Como é que estão negociando aí no Distrito Federal? Como é que é a forma de fazer negócio? Em Santa Catarina, no Rio? Esse conhecimento é muito importante. Esse conhecimento voltado para o cliente, né? Quando é que vocês resolveram decidir nacionalizar a empresa? Porque num primeiro momento, pelo que eu entendi agora na primeira fala, seria a Netmóveis com algumas imobiliárias na região de vocês, que é Minas Gerais, é isso? Minas Gerais, em Belo Horizonte. Minas Gerais, colocar seus imóveis na internet. Sim. Mas chegou um momento que vocês, pô, isso aqui a gente pode compartilhar para outros estados, outros, e construir uma rede nacional aí. Quando vocês sentiram essa necessidade? Essa necessidade foi natural. Natural. Ela aconteceu. Primeiro momento, é um momento muito inicial, no start de tudo, os processos precisariam ser desenvolvidos. Porque uma coisa é eu me relacionar com a imobiliária próximo. Outra coisa é eu me relacionar com a imobiliária a quilômetros de distância, numa outra região, e conseguir fazer o negócio. O canal da internet foi muito importante para essa decisão, mas primeiro precisava estruturar procedimentos, processos, procedimentos, filosofia de trabalho, porque tem uma filosofia de trabalho também. E a tecnologia também. Quando a tecnologia ficou mais estruturada, nós, por exemplo, desenvolvemos o nosso SAM, que é Sistema de Atendimento Netmóveis. É um CRM que não existia no mercado imobiliário. Como eu falei, foi uma das primeiras operadoras do mercado imobiliário. Então, precisou criar todo esse sistema. Como é que eu compartilho com outros estados? Como é que o cliente vai acessar outros estados? Quando isso estava resolvido, a gente começou a ampliação. A ampliação é em relação às pessoas, que a gente quer também, pessoas comprometidas, empresários, que querem resolver o problema dos nossos clientes, tem a mesma postura no mercado. Isso é muito importante, porque é muito sério. Precisa ser uma rede de confiança também. Uma rede de confiança, isso é muito sério. Um tempo atrás, a gente estava conversando em uma reunião nacional e a gente decidiu da seguinte forma. A Netmóveis quer ser a maior rede de imobiliários do Brasil ou a melhor? A resposta foi uma. A melhor. A pergunta, a melhor para quem? Para os clientes ou para os associados? Para os dois. Então, o trabalho é pautado na qualidade e não tenha dúvida, todas as empresas associadas aqui de Criciúma e em todas as regiões do Brasil oferecem muito isso. Qualidade, confiança, procedimento e o principal para os empresários, resultados. Claro. Eu vou pedir para o Sandro colocar aí umas fotos, que foi de um evento que aconteceu essa semana, que foi a Netmóveis, que veio para cá a pedido do Secov, nessa parceria que vocês fizeram aí. Sandro, se tu puderes colocar já as fotos aí, eu vou perguntar. Enquanto isso, eu pergunto para o Juarez. Por quê? Porque o Secov foi, buscou a Netmóveis, trouxe para cá. Qual é o raciocínio? A ideia foi a seguinte, é que a partir do Secov Sul, ele sempre de olho no mercado imobiliário e atento aos detalhes que iam acontecendo e os movimentos também imobiliários do Brasil, nós detectamos que essa seria uma grande opção, é um dos grandes momentos do mercado. E teria que marcar, nós teríamos que marcar aqui no Sul também, o nosso espaço, o nosso território. Convidamos a Net, conhecemos a Net, convidamos eles para vir para cá, para fazer então esse trabalho e desenvolvermos então aqui a rede e isso ocorreu de fato. E nós temos então hoje esse belíssimo resultado, que é o compartilhamento entre oito empresas imobiliárias e essas oito empresas hoje estão fechadas nesse grupo. Ela está aberta a novos sócios em Criciúma e na região, ela não é uma coisa fechada, isso é bom falar e o Secov Sul se orgulha muito de ser o pai da criança, vamos dizer assim, o pai da criança. Então nós estamos aqui na realidade como empresário do mercado imobiliário, como da imobiliária cidade, mas também como presidente do Secov que efetivamente é o pai e o gestor, vamos dizer assim, entre aspas, nós somos da vinda dessa rede para cá. O que é o Secov? As pessoas às vezes confundem o Secov que com Crici acabam construindo aí uma confusão. O Secov é o sindicato patronal do mercado imobiliário e ele representa as imobiliárias, as empresas imobiliárias, os loteadores, os incorporadores, os condomínios residenciais, os condomínios comerciais, os shopping centers, essa parte que está ligada ao mercado imobiliário diretamente. Então o Secov representa a classe patronal, vamos dizer, desse setor do mercado e atua hoje com uma sede na SIC, nós temos uma sede própria na SIC e estamos no mercado desde 1996. Aqui em Criciúma, o Secov Sul, ele é, o Secov é um por estado, mas em Santa Catarina houve um racha, um acordo, um acordo geral para que ficasse cada região com um Secov para trabalhar melhor as questões regionais. E isso realmente foi o passo mais acertado que nós tivemos lá em 94, numa reunião estadual e aplicou-se, lógico, por questão técnica e de viabilidade, isso ocorreu só em 96 e aí ele vem trabalhando com todas as dificuldades de organizar, de estruturar junto com os outros setores patronais do mercado imobiliário no sul do estado. A gente chegou ao final do Comunicação e Mercado e antes de a gente ir para os cumprimentos finais aqui, eu sou telespectador, tenho interesse em investir em Minas Gerais, minha família está indo para lá, eu acesso a rede Netmóveis, eu vou encontrar ali o imóvel, eu faço a negociação direta ou passo pela imobiliária aqui, essas oito imobiliárias que estão aqui, rapidinho, só para deixar mais claro para o telespectador. O portal da Netmóveis é um dos portais mais acessados, para você ter ideia, são mais de 70 mil visualizações por dia no nosso portal. Então um cliente aqui de Criciúma, ele pode entrar no portal, selecionar a tipologia do imóvel, eu quero comprar um 3 quartos, um 2 quartos, uma casa, eu quero um imóvel comercial em qualquer região de atuação da Netmóveis. Você vai entrar em contato com a imobiliária ou vai entrar em contato com a imobiliária da região e vai fazer o negócio, vai fazer a sua proposta, vai fazer a sua visita, enfim, você pode escolher qualquer tipo de imóvel que lhe agrada e fazer a negociação aí na sua casa. Vai estar vendedor, hein? Vai estar vendedor. Jorge, muito obrigado. Eu que agradeço, Sander, obrigado a todos os telespectadores e aí, logicamente, estamos sempre à disposição ali no Secov para qualquer atividade ou assunto do mercado imobiliário. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Muito agradecido e quando voltares para Minas Gerais, assista a TV Litoral Sul através do nosso site, tvlitoralsul.net, ali tem uma barrinha ao vivo e tu pode assistir toda a programação aqui, matar um pouco da saudade do sul catarinense. Um abraço. E você, fique aí com a nossa programação, feita com muito carinho para você. Continue com a TV Litoral Sul. Comunicação e Mercado.